Olá pessoal, tudo bem? Auto 330 acessórios. Hoje com um vídeo inédito aqui no nosso canal, é o vídeo da capota de aço para Ford Ranger. Então, para você que quer proteger a sua bagagem, a sua carga e com muito estilo e sofisticação, nós temos a solução aqui para você. Você capota em aço, pintura automotiva, verniz automotivo, abertura elétrica no controle. É muita sofisticação, é muita modernidade para você, proprietário da sua Ford Ranger. Nós temos para outros carros também, é só consultar com os nossos vendedores, eles irão passar a cotação para você, proprietário de uma picape que quer colocar a capota de aço e proteger a sua carga, a sua bagagem, o seu som com muito estilo, muita sofisticação e deixando a sua picape maravilhosa. Aqui na Auto 330 você encontra. Auto 330 acessórios, tudo para o seu carro, tudo para a sua picape, tudo para a sua Ranger.